Tenho ainda guardado na mente Muitas e muitas lembranças Que me traz tanta saudade Da minha saudosa infância Me lembro as lutas vividas Com muita perseverança Com a minha família querida Semeando pelo chão da vida Sementinhas de esperança Mas tivemos tão cedo a tristeza Pois perdemos a maior riqueza Da vida de uma criança Dona Ana Guerreira Não fugiu do destino Foi mãe e foi pai E nós seis pequeninos Lourdes, Nilda e Antônia E os dois meninos Modesto e divino Tenho ainda guardado na mente Muitas e muitas lembranças Que me traz tanta saudade Da minha saudosa infância Me lembro as lutas vividas Com muita perseverança Com a minha família querida Com a minha família querida Muitas e muitas lembranças Foi mãe e muitas lembranças E nós seis pequeninos Muitas e muitas lembranças Lourdes, Nilda e Antônia E os dois meninos Modesto e divino Porção! Muitas e todas lembranças Meus flitores Muitas e muitas lembranças Obrigado.